Oi, eu sou a Lia, sou do canal Receita da Lia, hoje eu vou fazer com vocês um bolo de fubá facinho, fácil de fazer, rápido, tá? Vocês podem fazer para comer no café da manhã, à tarde, rapidinho e pouca coisa, vamos lá? Ó, aqui no liquidificador, vamos pôr os líquidos, 3 ovos, 1 de óleo, não precisa ser cheio, é um nó, tá? 1 de leite, 2 de açúcar, também não precisa ser cheio, ó, é todos os copos, meninas, minhas são copos de requeijão, tá bom? 1 de trigo, 1 de trigo e 2 de fubá, ó, viu como que é fácil fazer? Facinho, só pôr tudo no liquidificador e bater, vamos bater agora, tá bom? Ó, depois de ter batido bem, bater em 3 minutos, tá? Vamos pôr uma colher bem cheia de fermento químico, ó, tá? Esse bolo é tão fácil, se você quiser bater na mão, ele pode ser batido na mão, tá? Não precisa do liquidificador não, tá? Porque ele é facinho, tá bom? Vamos bater de novo para misturar o fermento. Ó, depois bem batido, tá? Com o fermento químico, ó, fica uma massa assim, ó. Aí você põe na forma untada, tá? Enfarinhada, tá? Você que não é inscrito ainda no meu canal e tá assistindo agora, se inscreva no meu canal, tá? Dá uma força aí pra gente, dá seu like, dá seu gostei, tá bom? Compartilha aí, tá? Pra dar uma ajuda aí pra gente, porque falam assim, ah, meu inscrito é fácil, não é não? Difícil, viu? E olha que é grande aí o mundão, hein? O mundão é grande. Ó, põe aqui, tá bom? Põe em forno pré-aquecido 10 minutos, tá bom? Aça mais ou menos 40 minutos, depende de forno pra forno, tá bom? Sempre vai dar uma olhadinha, ver se tá douradinho em cima. Ele fica fofinho. Já volto com o resultado, tá bom? Olha só que maravilha que ficou. Ficou 10 minutos no forno pré-aquecido, tá? E ficou 40 minutos assando, tá? Ó, olha que fofinho. Ó, olha só que maravilha de bolo pra fazer no café da manhã, no café da tarde. Olha só isso, que maravilha de bolo, ó. Olha que fofo que ficou, ó. Que maravilha de bolo, fofinho. Uma delícia pra tomar com café. Agora eu amei o cafezinho, viu? Ó, olha só que lindo. Cresce, cresce bastante, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal, tá? Dá seu joinha, tá? Assiste até o final do vídeo. Muito obrigada você que tá assistindo agora o meu vídeo. Você que vai assistir, você já assistiu, tá? Dá seu gostei, comenta, tá? Faça com seus amigos, compartilha esse vídeo, tá? E eu faço com muito carinho pra vocês, tá? Eu preciso muito da ajuda de vocês pra crescer o meu canal, tá? É, um grande abraço no coração de cada um, cada uma. Muito obrigada, tá? E um beijo grande. Fica todo com Deus.